O que é isso? 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 e o profissional está lá Tchau! O próximo stop é Fabrica. 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 O próximo... 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 O... O próximo... O... O próximo... O... O próximo... O próximo... O próximo... O próximo... O... O próximo... O próximo... O... 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 Filha da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! O próximo passo é a Quarana. 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 A Quarana. O próximo passo é a Quarana. A Quarana. A Quarana. O próximo passo é 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 a Quarana.